Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Episódios Diários da Comunidade Escrita de Brasília. Tudo bom, minha querida Flávia? Tudo bem, Claudinha? Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Vamos aqui no nosso livro maravilhoso, cheio de amor, cheio de doçura, meditações diárias pelo Espírito Bezerra de Menezes e Meimei, uma psicografia de Chico Xavier. Vamos ver, então, hoje é uma mensagem de Bezerra de Menezes, vamos ver o nosso padrão espiritual da comunhão espírita de Brasília nos diz. Mensagem. Reunidos à luz da prece, agradecemos ao Senhor as alegrias recebidas e suplicamos novo amparo, a fim de que se nos refaçam as energias para o dever a cumprir. Estamos reunidos, repetimos, e cada um de nós se caracteriza por mensageiro de problemas determinados perante o Senhor. Entretanto, ser-nos a útil, de certo, comparar-nos a problemas diversos para Ele mesmo, o eterno amigo que nos tutelou perante a divina bondade, considerando-nos os destinos perante à imortalidade. E nessa condição, ouçamos a voz da nossa própria doutrina, através da mensagem de amor que ela irradia, com o fim de entendermos o amor como sendo a chave de solução para todos os enigmas que nos desafiam a alma nas trilhas da evolução. E é nesse amor a se expressar como sendo a caridade em ação que surpreenderemos o grande caminho. Toda vez, filhos, em que se nos apresente a necessidade alheia, eis aí para nós a oportunidade, a lição, a luz e a bênção. Semelhante necessidade se pluraliza de modos múltiplos. É a injúria que nos visita a pedir-nos compreensão e bondade. É a sombra da incompreensão a exigir-nos entendimento e fraternidade. É a dor a solicitar-nos socorro e lhe alimento. É a lágrima a reclamar-nos consolo e esperança. É a penúria esperar de nós braços socorredores que lhe atenui os padecimentos. Reconheçamos-nos dessa forma, na condição de companheiros do Cristo, que anseia agir por nossas mãos e ver com os nossos olhos, abençoar com a nossa voz, emparar com o nosso discernimento na construção do reino do amor e luz, a que fomos trazidos não só para teorizar e aguardar, mas também para renovar e fazer, elevar e construir. Tudo pois, queridos filhos, que pudermos realizar, se condensa na conjugação ativa do verbo servir. E servindo, encontraremos a solução para todas as nossas lutas e a resposta para todas as nossas indagações. Edifiquemos o bem e o bem se nos levantará na existência e em abrigo capaz de nos resguardar contra todas as vicissitudes da vida. Comecemos, assim, de nossos próprios lares e de nossas próprias instituições, em cujas tarefas somos solicitados os mais difíceis testemunhos do evangelho vivo e ativo, em cujo clima, por fim, conseguiremos o conhecimento melhor para a conquista da vida maior. Se nos é possível, desse modo, algo dizer-vos, tomamos a liberdade de repetir-vos. Filhos, amemo-nos como o Senhor nos amou, e todos os nossos problemas serão resolvidos para que a felicidade nos tome, finalmente, a sua própria conta, investindo-nos na posse da vida eterna. Conosco seja a paz do Senhor, hoje e sempre. Nossa, que linda! Como sempre, as mensagens de Bezerra são lindas e o convite, como a mensagem é um pouco longa, o convite é amar, servir, fazer o bem. Amar como Jesus amou, amar, compreender, compreender o nosso próximo, quando ele nos traz algo que não nos agrada. Então, a compreensão é importante. E para isso é necessário nós exercitarmos aquilo que nós todos temos, todos nós temos dentro de nós, o amor. Somos filhos de Deus, então temos tudo, claro, que precisamos desenvolver. E para desenvolver o amor, o que é preciso? Fazer o bem. Fazer o bem sempre. Mesmo nos momentos mais difíceis e como é difícil, gente. Não é fácil. A gente sabe que é um esforço contínuo. É um esforço contínuo de fazer o bem. Mesmo quando, às vezes, a nossa sombra está ali querendo que a gente faça o mal. Mas aí a gente já começa a trabalhar o quê? O autoconhecimento, para entender. A gente vai cair, vai errar. Mas não desistamos nunca de amar, de exercitar esse amor com esses nossos irmãos. Que tanto são... O que são esses irmãos que vêm? E que são, como nós poderíamos falar, entre aspas, adversários. Aqueles que nos causam mal, que nos trazem dor. Eles vêm justamente para que nós possamos vencer as nossas dificuldades. E por isso, Izerra faz esse convite. Ama, serve. Aí vem a... Me veio a Alcione. A Alcione, não a... É a... Lívia, né? É o Cione. É o Cione, né? Não, do Paulo... Do Paulo, a noiva de Paulo. Fugiu o nome agora. Nossa, esqueci o nome. A noiva do Paulo de Terça, isso mesmo. Isso. Ama, serve, confia, trabalha. E é no trabalho, no bem. Nesse trabalho. Porque a gente não faz o bem assim, ó. Vou fazer o bem. Não, é trabalhando. Elaborando. É servindo. Servir é o seu quê? Está à disposição de fazer esse bem. E amar e perdoar. Ama, perdoa, trabalha e serve. Então, meus irmãos... Abigail. Abigail. O nome lindo. Abigail. É isso. Muito obrigada, Claudinha. E é isso. Claudinha, se você quiser comentar. Perfeito. Fechando com Abigail, né? Ama, serve, trabalha, confia. A mensagem de hoje é essa. E é isso. E é isso, meus irmãos. Até a próxima. E até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.